Música Música Meu Deus, tem um Chopper ali, agora que eu fui ver, maravilhoso, cadê as palmas, as palmas são vida pra esses artistas maravilhosos, falando em maravilha, deixa eu chamar o Alder que está de mãozando, de Timon Slater Música 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 Maravilhosos, muito obrigada a ele, porra o pelo Kukki, eita, o Kukki mostrou pra que ele veio, rapaz, sensacional, ia levantar a joelha do chocotano. E pra quem tá passando aí, tá ficando por vontade, vendo chocotano, vendo o Kukki da Paltuco, tem outros Kukki e outros chocotones passando aí, distribuindo, tá, galera? Não ouro, dão uso do palco, por favor, gente, já teve, tá? Não vai brincar, tem, claro, tem história, né? Então, vamos lá, vou chamar agora o Shadow Ogami, que está de Johnny, que é de Motocopatinho, faz parte de Brasileira e ele chama! Globo DG's 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 Então, é isso aí, plateia, mandou um tempo. Vou chamar aqui mais um então pra mandar a ver também, que é o Ritam, que está de Sous-Hirot! E vai pra mandar a ver! Vai tudo! Maravilhoso! Já vou chamar em seguida a Bruminha, que está de Mousa! Mas entramos lá na segunda casa! Cál inglês prossegue! Ouvaları, que dói alemãe! Has sin eigentlich a принsel, que é! A verdad begegno é! Tepo! Meus... Ouvrem! Ai amaraaaaaaa! Cáé day day! Pálaamai, leão, fácila, leão, 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 vive na chão, aqui está em que tá a vchte habitão, e fica logenas em que vem para Outro. Baibaulho! Tão grê para amanhã o olha aí! took olha! Hoje o fome é maravilhoso, a galera do camarote ainda tem uma sessão melhor para o jurado, vocês aí estimam todos os parabéns, todos os parabéns aí do camarote da Mari, a gente tá aqui, seu olhinho, muito obrigada. Vou chamar agora para os fãs de beat, o moço aí que tá de beat, com muitas palmas pra eles. Eita, e o chocotone? Ai, João, ele é pura ali, rapaz. Tão meio na roupa de fã, o chocotone, fã tá bichinho. Maravilhoso, muito obrigada rapaz. O que tu faz e virou quarela ali, hein? Tirou até o lotus pra dar conferida. Quem vai chegar aí agora? Eu amo o Luke. Ele é o Hedge, ele é a Star God Of The League, a filha da chance para o JÔ. Aplausos Aplausos Mostrando ali cada detalhe Dá uma lava pro Zuri Que foi maravilhoso Aqui é um outro Um jurado e outro outro Aquele cookie que tava com a bolsa cheia Distribuindo a galera Isso ai, tem muitos cookies Ali pra galera, olha o sorriso Olha, vai jogar, achei que foi legal Aplausos Maravilhoso, quem vai chegar aí agora Mas não vai gostar Porque alguém que sai de cá Tô pedra não tem quem chegou Faz barulho Aplausos 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 Maravilhosa! Maravilhosa! Ai meu pai, vai ter glitch aqui também. Maravilhosa o ponto que esse anime, esse mangá está fazendo um XS e todos os dias eu vejo muitos cosplays de powder, de máquina aqui. E não é como se fosse fácil, né? Não é? A galera está caprichando mesmo. O que foi? O que houve? Quem voltou a vocês? Será? Será? É? Então tá bom então. Pode chamar ele? 60? É um 60? 30! Trindades, vou! Que está de valor de gente! E aplausos! No! Faster! Paz! Pode chamar ele. Quisera! Paz! O, o, o! No! Tau! 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 E aí 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 que sai de frente de Stryker Blues! Maravilhosa! Maravilhosa! Ai meu socorro! Ei, socorro, socorro! Quem vai chegar aí agora? Eita! É isso mesmo? É o Gabriel Pissadinho e a Masaqui do Nequinho! Partner! Cadê a fama de Adilene Show? Maravilhoso! 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 Não vou lá, porque eu quero garantir também o chocotonezinho, né galera! Vai lá, sai com o brinde! Vai sair com o chocotone? Deixa! Rapaz! Vai começar a festa aqui, porque eu vou começar já, eu não vai, pode entrar, o real é uma pista de Starbated Star Wars. E ele não está sozinho, porque a palminha está de Princesa Lévia, e quem mais, o engenho da ditadura, pode entrar. Vamos melhorar, porque também tem o Vegard, que está de Jornal, também de Star Wars, pode entrar. E mais um, para fechar o chá de Jornal, é ele, o Galicista de Poplar, que é o Jornal! E aí, meu Deus, todos os fads aqui na Brasília, eles chupam, vai o Galic, vai, vai! Jornal! Jornal! E aí, meu Deus, é o Jornal! Uou! Uou! Rapaz! Lucas! Jornal! Me ajuda aqui, rapaz! Aquela fotona ética do Poplar Brasília Show! Maravilhosa, maravilhosa, uma salva de palmas do novo Esclare! Arrasando aqui no nosso palco, por favor, muito obrigada, gente, que isso! Isso aqui, eu falei para vocês, vocês não acreditem em mim, quando a gente está aqui no Esquenta, eu falei que é uma salva de meu show, falei que vocês iam parar a circulação, né? Ainda não, né? Que eu vou pedir para vocês chegarem aqui juntinhos, se a gente não trabalha em stand, chega, pode chegar! Vem cá, gente, vocês, vem cá, vem cá, chega juntinho, 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 juntinho! Galera, tá aí, amigas também, se aproximem mais, vamos liberar um pouquinho aí a passagem! Pode chegar, gente, não fica com medo, não! Vamos acalmar o coração com ela, que vai chegar aqui na pacarela, mais uma instativada ao filme Porto de Aposto! Maravilhoso, barbinho! Ai, quem será que é mesmo? Quem vai chegar aí agora é a Jéssica! Gente, você fica aqui! Mata-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Pumôôôôôôôôôôôs! Papais! Quem é o Nino! Chocotone, olha a mãozinha aí que cê está morrendo, perigo. Chocotone, 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 chocotone. Pessoal, não dá onde se fazer para o Júri, quem lembra desse público maravilhoso e... É, estou vendo a sua carinha aí, né? Ai, vai ficar frio também, vai ficar frio, porque o Gustavo está de reina, tudo bem? Minha mãozinha faz barulho para a juventude! Eita! Maravilhoso, sentindo aí, com aplausos a galera. E moça, olha o seu poste, então, chocotone. Muito obrigada, nosso rei da noite. Chegou aqui para dar a nossa Eita Kuki. Está apretando um pouco aí? Rapaz, o Kuki foi para a fogueira quase aqui, né? Ia virar sorvete de Kuki aqui. Quem vai chegar ali agora é a Ana, que está de saber de Saint Kuki. Aplausos para a Ana! Olha lá! Olha aí que espada, gente! E essa casca é maravilhosa! Desculando no palco Baibaldi. Maravilhosa! Muito obrigada! Nossa! Sai! Quem vai entrar aí agora para a gente é um anjo! Ei! Que está de KKX-Sensei de Naruto! Chiburu faz parte do Tocchi Nessun! Aplausos! Fuaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sim, sim, um pouquinho, só um pouquinho só. Um pouquinho? Quem que você é? O Chikamaru. É que eu não posso montar o cabelo agora, mas é bem parecido. Vai desmanchar o penteado, né? Vai desmanchar. Entendi, entendi. Maravilhoso. O Chukotane não ganha nada mal inteiro. Maru inteiro? Sou o Naruto. Sim. Quem que você é, o Naruto? O Naruto, com certeza, né? Maravilhoso! Ele que é o astro Chukotane, que não perde uma. Eita, qual é a minha cruz? Vou chamar o palco. Pode chamar ele? Rapaz? O rapaz é uma fera. O Roberto, quem está de cabelo? E é fera! Ele ganhou ali. Estou mais forte aqui. Meu gentlemen. Meu gentlemen. Muito obrigada! Muito obrigada! Fofo, fofo, fofo demais, gente. Ela estava bonzinha essa fera, né? Estava bom. Estava bom. Adorei, adorei. Vou chamar agora o José. Eita! Que o bichinho está de Cavaleiro da Lua! Estava bom. Estava bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Confesso que eu sou uma das viúvas Da la senhora Por que quando essa mulher morreu Acabaram as minhas esperanças E o dia ela sou uma personagem jogável Mãe, obrigada, muito obrigada E é linda essa... Vai dar nota pra ela? Como sabe, meu anjo Mairi, eu reparo Que quando o jurado já fez Tal cosplay que tá aqui no palco que acaba sendo mais gritanhoso, rola isso, não rola? Não, com certeza, principalmente que essa aqui é a migéria, né? Quando ela entrou, ela foi assim, é um patu e safado que chama. Maravilhosa, né? Não queria estar na pele, desde os casamentos maravilhosos, porque o Júlia está apiadíssimo, e eu vou chamar mais uma que está apiadíssima aqui, que é a onda Júlia, que está de gana de ver. Segue passando, o Júlia! K K K K K Aplausos 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 Muito obrigada Meu que falei, caroqueada né E tem mais gente chegando aí A Bárbara tá de chume De Street Fighter 5 o batim Palmas pra TV Show Aplausos 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 Maravilhosa, maravilhosa, muito obrigada! Quem vai chegar aí agora é a Jessica Bonnato, em Sádio Gross, de Motocomba, de onde faz barulho, na GDM Show! E agora vai sozinha, porque tem a Rebecca Bonnato, e Sádio, que está lá na de Mortal Kombat 11 também! E agora vai sozinha! 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 Maravilhosa, muito obrigada, galera! Maravilhosa, vamos lembrar aí, o que que apreensou? Eu comprei nossas cestas aqui, pra carrecheadas da Balduco. Me conta, o que que aconteceu no lugar agora? Vai levar sozinha! Moura pra casa, nosso Kit Balduco, vai sair também com o Bipão, pra todos os dias aqui da Brasília, em Show no ano que vem, vir curtir com a gente! Segundo lugar, vai sair com medalhinha de prata, Kit Balduco, Bipão, também pra vir curtir com a gente! E o primeiríssimo lugar, que é o mais famoso, vai ganhar o Kit! A medalha de ouro linda da Brasília em Show, nosso querido Air Balduco, que está aqui de cookie em homenagem ao nosso cookie maravilhoso, e as meinhas lindas da Balduco, além do Bipão, pra vir curtir aqui também! Lembrando que os três vão sair ainda com o Super Saiyan, que vai ser publicado pela Europa! Tão chique demais, não é isso também? Correto, Mario! E o nosso próximo participante... A ele, né? É o Sérgio! Que está de happy birthday, present in your village! Maravilhoso! Deixou ali! Por soquinho com Rukki, vou chamar ele! A ele! O Nisaki! Que está de Saitama de Gopog! Maravilhoso, muito obrigada, nosso site é do Kuk, meu Deus, tu não escolheu o nome do cara? Não faz isso comigo, Kuk, vai virar farofa aí, foi de leve, boa, boa, meu amigo, você treina com ele, todo dia, mil, tudo, tudo, ah, não sabia que isso ia fazer esse nome, vou chamar agora a Duda, que está de mais morais de Homem-Aranha, faz barulho, prazer, show! Muito obrigada, minha linda, pegou um toque de nariz, mas está tudo em casa, o show não para, nossa, minha heranha invadiu, a brasileira em show, esse papo mundo está vazio, tudo. Maravilhoso, mais palmas, muitas palmas para ele, maravilhoso. Eita, vai chegar a cinese que sai de John Lee, cancha de John, John! Maravilhoso, mais palmas para ele, maravilhoso. Adelaide, os fãs de John Lee! Mais um video absolutamente, maravilhoso, maravilhoso, um palco da PGS, maravilhoso. Rapaz, nosso bravo, bravo,風 na próxima temporada aí, vai ser contigo? Vai, eu ouvi demais. Quem vai chegar, então, é a Rafa. A Rafa que tá de loucinho de Gui. Pode entrar, vai! Olha isso! Foi por que alguém gostoso... Quem vai chegar a de alguém Não gostei... É o Henry muvi. Mostrando ali os detalhes, bem de perto, com a lente de cara, rapaz, arrasou, maravilhosa, muito obrigada, beijo em mim, aqui no palco da nossa menção, eu já vou chamar ele, o Enquim da Insight, charada de Batman, pode andar, pô, palmas! Olha que é ele! Maravilhoso, obrigada, beijo em mim, ai meu Deus, meu coração, vou vir até pra cagar, quero ver se eu perco, diretamente, John, please, Rogério, vai subir no palco, destrua o nosso Sorokino! Maravilhoso, obrigada, Maravilhoso, obrigada! Maravilhoso, obrigada, Maravilhoso! Maravilhoso, rapaz! Cami, vem cá, então, diga, você tem o Cláudio? Tenho, posso ceder? Eu tenho uma Pearl Jam aqui, um pedacinho de A&Miley, porque eu sou muito fã de Pearl Jam. Eu tenho uma azul, de Evangelion, eu tenho uma... um cristalzinha de gelo, de Frozen, e eu tenho uma dona Eloi. Eloi? Eu tenho um pedaço, porque Horizon é um dos meus jogos, se não o meu jogo preferido. Aguenta então, Tommy, aguenta, que eu vou ter que chamar ela, cara! Eu tenho um pedaço, que eu vou ter que chamar ela, cara! Eu tenho um pedaço, que eu vou ter que chamar ela, cara! Maravilhoso! Aprovada, Tommy! Maravilhoso, gente! Tá muito linda, tá muito perfeita, e eu sei muito bem a dificuldade que são fazer os figurinos nas roupas de Horizon. É por isso que a gente pede pra vocês, meu público lindo, batem muita palma, vão dar muita energia, porque nossos artistas são o maior show da Brasilia em show. E pra gente encerrar esse show, em chave de ouro, vai chamar o Shadow! Quem sai de tou, quem sai de curu de dente, a Lá de Macarulha, galera! Galera toda, eu tô falando muito bonitinho, mas o barulho eu vou ter porque conheço há atrações! A terceira, não aceita o可能né da América outra vez Esse é o show aqui no dia da Brasileira Show, nós vamos anunciar o nosso terceiro lugar, vai ser... Vem cá, nosso embaixador cosplay, o nosso cestinho aqui de balduco, preparado? Deixa eu te mostrar aqui o caminho das pedras, não sussurre para o público, por favor, deixe o lado que me recebe. Oi, peraí, rapaz, deixa o embaixador do meu show, né? Quem ficou em terceiro lugar foi... Ana Júlia, Guts, percebe? Calma, cadê ela, Júlia? Cadê ela? Cadê ela? Tá ali, tá ali, tá ali, tá maravilhosa, pode subir, pode subir lá, dá voltinha, pode dar voltinha com calma, a gente espera, gente. Pessoa de armadura, subir aqui não vai dar conta, né, gente? A armadura não deixa o pessoal ser muito móvel, pode vir com calma, né? É você que vai, pega um cookie, pega um chocopotone no caminho, que os nossos chocopotones estão aí distribuindo. Já vai sentindo o gostinho dessa cesta aqui, ó, que vai levar pra casa, que é balduco, com muito carinho. Nossa senhora tem esse palco lindo, né, gente? Tá muito lindo isso aqui. Mário, o mais incrível de tudo é que na premiação, isso aqui a gente come e acabou, esquece. Mas no tênis, você vai poder, nesse momento, pisar na cara dos outros. Olha, eu tenho tênis do... Tá maravilhoso. Não, esse tênis tá disputadíssimo aqui. Tá lindo, eu sei, eu vi. Ó, tá subindo, tá cheia de armadura vindo ali. Olha ela ali, olha ela ali, rapaz. Não largou minha espada, quero muitas palmas, eu vou dar vencedor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Muito obrigada, eu vou te convidar a ficar aqui no quarto com a gente, pra gente poder tirar uma foto final daqui a pouquinho com os três ganhadores. Pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar com o chefe também, tá montado. Quem vai chegar agora pra apresentar o segundo lugar vai ser ele, o Muso e a Tami. Segundo lugar vai sair com medalhinha e o Vipão para o ano que vem. Quer usar o meu? Usa o meu, usa o meu. Estão preparados? Lá vai, hein? Jéssica Miranda Aloy, Horizons, I'm down. Aê, como é essa Jéssica? Ela tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá vindo ali, pode vir, olha o sorrisão ali. O sorrisão, a torcida. Tami tá feliz. Tô feliz que eu tava olhando ela que nem criança, cara. Ela tá incrível, ela é muito boa. Essa sensação é o que move os cosplayers, gente. É muito gostoso fazer cosplay e receber esse feedback de vocês. Ela trouxe até a torcida? Trouxe! Torcida, organizada, os amigos são pra isso, né? Porque eles vão comer muito cookie da sexta dela que ela vai levar pra casa, que eu sei. Vão me liscar todos os delícias. Claro, claro. As delícias, as delícias, tá vindo aí, né? Tá vindo aí. Mais uma que tá equipadíssima. Tá com arco, tá com espada, tá com tudo. Tá chegando aí. Tá de bom, você não me ouve. Não tem problema. A gente tá há 100 dias aqui. Muito barulho. Não ouve mais nada ali no backstage. Mas ela tá chegando. Chegou, 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 Mari. Pode vir aqui. Muitas palmas pra ela, que lixo. Pode vir aqui pra frente. Perceber a sua medalha. Será que vai passar? Vai passar pela peluca? Que coisa linda. Vai tirar uma foto. E o seu kit balbuto aqui com a Tamezita. Muita amigada. Vem, Tame. Vem, vamos tirar uma foto. Dois quatro aqui na frente. Pra registrar esse momento. Maravilhosa. Palmas pra ela. Vou convidar vocês a ficar aqui pertinho com a gente. Pra gente esperar os nossos primeirão. O primeirão, né? O primeirão, vem aí. Vem aí. E quem vai vir vai ser sassá. Pode vir comigo. E vem cá. E a nossa querida Baldurco Princess tá aqui com a gente. Pra entregar os primeiros. Rapaz. Rapaz. É único, único. É só. Você, você quer falar? Você quer essa responsabilidade? Tem, um, dois, três. Vem você, minha megera. Quem? Quem que vai ganhar a honra de estar em primeiros lugares aqui no palco da Brasil Game Show? Vai, Baldurco. Rafaela Mastro. De quando liga com ela. Cadê a Rafa? Tá, tá, tá ali. Que a felicidade. Porque o Tizorana chegou, mas ele não sorrisou. Rapaz. Não saiam daqui. Que eles vão chegar pertinho de vocês. Pra gente fazer aquela fotona final. E é agora a hora de vocês repararem o celular. Que eles vão estar aqui todos juntos. Nossos júri, nossos ganhadores. Pra prestigiar. Tem aqui na plateia dois amigos especiais. Responsáveis do estado desse palco aqui hoje. Vocês. Me levaram pro meu primeiro evento de anime. Que eles aí me carregando na rua. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Uma salva de palco. Essa é ela. Vai ganhar a medalha de ouro da Sassá. Pode botar a medalha. Mas ela vai ganhar o Erbal. O Erbal. O Erbal. O Erbal é dela. Junto com o Bicol e o Kit Baldur. Meus parabéns. Vai receber agora das mãos da gerente. Da gerente da Baldur. É seu. É seu. Vem cá meus parabéns. Vamos fazer uma foto. Pode vir pra frente. Pode vir pra frente. Mais cinco aqui. Vem cá. Pode encaixar aqui. Vem cá. Vem cá de seu lado. Pode ir cá. E olha qual a dona. Aquela foto agora tem um pouco de vencedores. Tum 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 t E aí